Música E a sábado semana, o Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático realiza a Conferência Nacional da ROAC Rodihili Estrutura Fon a preparar a eleição parlamentar, o Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático realiza a Conferência Nacional da ROAC. Presidente Interino PUDD Silvestre Xavier Sufahateten lhe o que a Conferência refere. Partido no Estrutura Toma, o Serviço Macaz, Rodilhio Barreira e a eleição a Conferência Nacional da ROAC. A Conferência Nacional da ROAC da ROAC retém o assento do Parlamento Nacional. Hoje em loram a segunda conferência. Conferência para o órgão de massa de juventude do Partido PUDD. O objetivo é a Conferência Nacional da ROAC que é a harmonização filosófica e estrutura que é o ano que foi em 2017, 2019, a harmonização filosófica. tanto, também, tem que ter sido o sistema Partido União antes de ter sido o sistema Partido União, precisar de conferência ou congresso, ou não é que a gente tem que ajustar a estrutura que a gente tem antes. Também, tem que ter sido o sistema Partido União, sempre, e para sempre. E a construção, as estruturas, dentro das inicio e atornos, como a gente tem que fazer um exemplo, ou como a gente tem que fazer um impacto, a gente tem que ter atividade, ou para só a gente. Então, a gente tem que ter um Jovem Coetid. E a conferência, e a gente tem que ter sido o presidente, que é organizado a organização, o órgão de massa de juventude do Partido. Silvestre Sufa explica que o PUDD tem acento no Parlamento Nacional, mas o Partido refere a continuar a sua dificuldade. A sua facilidade e capacidade não acumula o militante PUDD nem a sua base nacional. Mas que não é Silvestre garante, a sua Conferência Nacional não se serviu a sua estrutura tomada e resolve o problema de PUDD. E a Conferência Nacional PUDD nem discutimos o Estatuto do Partido no realiza a votação rodigil e estrutura FON no tomada de posse do presidente eleito. Gasparinha de Souza, Zayme dos Santos, GEMEN.